Aqui nós estamos no par do avião, estamos no rabo do avião, aqui o pessoal faz tudo ó, café, cafézinho vai bem né, eu quero saber onde é que estão as garrafas, certo, então aqui os banheiros ficam aqui na cauda, aqui nós estamos no banheiro, aqui nós temos a porta, se alguém abrir a porta, aí dá uma cagada grande, e aqui nós podemos ver, todo mundo vendo, cada um vendo um filme diferente, um monte de gente vendo o avatar, alguns estão vendo a Copa do Mundo, alguns estão vendo lá o que, Ah, vou dar uma banda lá na frente, mas não tem um que não esteja ligado, pô, essa era uma moça gordinha aí, gente fina, Aqui é outra, aqui é a cozinha do meio, estava afim de pegar um pãozinho desses aqui, mas não dá para pegar, mas não deixa, mas dão um só, Aqui é a classe econômica, mas também a gente tem a, como permissão.